Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui via o Facebook do nosso lar. Estamos aqui nesse momento, aproveitando essa oportunidade que nos é dada, para a gente falar e continuar um pouco daquela função que é fundamental da doutrina espírita, que é justamente a gente estudar o Espiritismo para ver se ele ajuda a resolver os nossos problemas, as nossas situações. Como a própria Kathleen disse, a gente vai continuar com essas palestras pelo meio da internet, usando essa ferramenta do Facebook, para justamente tentar conectar todos nós que nesse momento ficamos um pouquinho afastados uns dos outros. Mas, como a própria doutrina ensina, a gente pode ficar afastado fisicamente, mas a gente pode sempre estar conectado através dos nossos pensamentos, através das nossas ideias, através daquilo que a gente sintoniza. Bem, o tema que eu quero falar hoje para vocês, que eu intitulei Sempre Temos Que Ter Esperança, Sempre Temos Que Manter a Esperança, Justamente ele está relacionado um pouco com a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que a gente está vivendo uma situação que, para essa geração, ela é inédita, né? Nunca antes a gente passou por uma situação como essa aqui no Brasil. Nosso país nunca teve uma situação dessa, que teve que fazer um esforço como esse, que muitos de nós temos que estar confinados em nossas casas, para, nesse momento, tentar deter algo que, embora seja minúsculo, invisível aos olhos, mas é capaz, muitas vezes, de nos causar doenças, causar males. Então, a esperança que a gente precisa ter, a gente precisa compreender um pouco o porquê que a gente passa por essa situação, qual é o motivo de passar por essa situação, e mais do que isso, imaginar porquê que a gente tem que manter a esperança. Então, eu gostaria de começar falando para vocês, né, que, como a gente conhece na doutrina espírita, as coisas sempre têm uma causa, elas sempre têm um motivo, as coisas, mesmo aparecendo, parecendo que elas são de maneiras um pouco diferentes, parece que o vírus é um negócio aleatório, ele sempre tem uma causa. Pois a gente sabe que, no Evangelho, Jesus já nos disse, né, que esse é um mundo de escândalos, mas há de quem os fizeram, ou seja, há daqueles que são responsáveis por produzir esses escândalos, produzir esses males. Nesse caso particular, a gente tem visto, aí a internet, ela é muito cheia de informações, né, muitas teorias conspiratórias, mas a coisa importante que a gente tem que ter certeza é que, através do conhecimento, é que a gente se liberta da ignorância. Nesse aspecto, a doutrina espírita, ela costuma ser muito diferente da maioria das religiões. As maioria das religiões pedem para simplesmente a gente crer, acreditar, sem questionar. Já a doutrina espírita nos mostra que é importante a gente sempre questionar, sempre pensar em relação a tudo que acontece, a tudo que passa. E Kardec ainda deixou um ensinamento muito importante, né? Aquilo que for mostrado, que está incorreto na doutrina espírita, a gente muda. Se aquilo que a ciência, se a ciência mostrar que alguma ideia, algum conceito da doutrina espírita, ele não está correto, a gente muda, a gente transforma, pois a verdade, ela deve ser sempre aceita, a gente não deve ter apenas acreditar, porque isso é dito por uma determinada pessoa, ou porque alguém usa muito aquilo que a gente costuma chamar de ser um falso profeta. uma pessoa que é capaz de ficar usando até muitas vezes, em nome de Deus, se colocando verdades que no fundo são baseadas em grandes mentiras. Em particular, das muitas que surgem na internet, né? Sobre essa doença que a gente está passando, envolvem muitas teorias. Mas o fato é que isso é mostrado pela ciência, que esse vírus é uma mutação genética que apareceu, que surgiu, né? Da transmissão de um animal para o ser humano, e agora ele coloca um desafio para a gente. Não só um desafio do ponto de vista científico, um desafio do ponto de vista também de saúde, mas principalmente o que nos interessa aqui, um desafio moral. nos é colocado justamente uma questão de como a gente deve se comportar, como a gente deve imaginar perante esse grande problema que nós estamos passando e está acontecendo. Então, primeiro a gente tem que imaginar o seguinte, todas as dificuldades que a humanidade já passou ao longo de todos os séculos, de toda a sua existência, seja por guerras ou outras doenças, né? A gente teve há cerca de 100 anos atrás a chamada gripe espanhola, que desempenhou quase 50 milhões de pessoas no mundo todo, ou seja, numa escala muito maior do que é previsto pelo que a gente vai passar agora. Tudo isso, ele sempre serve em determinado momento para que as pessoas que passam por esse sofrimento sempre façam algum resgate. Pois todos nós sabemos que não estamos nessa primeira vez aqui na Terra. Ninguém está estreando aqui na Terra. Todos nós já tivemos muitas vidas anteriores, já tivemos muitas encarnações, e com certeza, quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê como é que de fato a humanidade se comportou. Ou seja, todos nós estamos envolvidos ao longo da história, com problemas, com dificuldades, causando dor, causando sofrimento, e isso acabou gerando compromissos para nós, que agora a gente, de alguma forma, resgata. Então, ou seja, isso não quer dizer que as pessoas que estão passando por algum sofrimento, é que elas nasceram determinadas para passar para isso. Foi marcado que em março de 2020, aquela pessoa ia, de repente, pegar esse coronavírus. Não, as pessoas não nasceram com todo esse determinismo. Não existe esse determinismo absoluto. Muito pelo contrário. São situações que vão surgindo e vão aparecendo, e aí pode ser uma oportunidade de resgate. É claro que sempre, quando a gente passa por essas situações, nós somos colocados à prova, no sentido que a gente vai ter que, nesse momento, olhar justamente para o próximo, e pensar que a gente também tem que estender a nossa mão, também tem que oferecer uma esperança, também tem que ajudar. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós estamos envolvidos nessa situação. Ninguém está isento de estar envolvido. Por isso que, nesse momento que nos é chamado, justamente, para essa situação, que nos coloca dentro de casa, muitas vezes ao contrário, muitas pessoas passando com sofrimento, não só por causa dessa doença, mas de outras também, porque a vida continua, essa não é a única doença que tem no mundo, todos nós, então, somos colocados no desafio. Um desafio de daí colocar em prática muitos daqueles ensinamentos que a doutrina espírita nos deixou. Esse que é o ponto. Então, muitos de nós que somos espíritas, nesse momento, temos que assumir exatamente a nossa responsabilidade perante essa situação. pois, como diz Kardec, quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna responsável. Por isso, a gente, nesse momento, tem que pensar que tudo aquilo que nos foi dado ao longo da nossa existência, em particular essa, as possibilidades de conhecimento, a nossa possibilidade financeira, a nossa possibilidade de ajudar, nesse momento, ela tem que ser colocada em prática. É aí que a gente põe, de fato, em prática, o maior ensinamento que Jesus nos deu, que é o amar o próximo como a si mesmo. Esse é sempre o grande desafio para todos nós. Imaginar que a gente tem que se colocar em auxílio ao próximo, se considerando que a gente poderia estar exatamente passando pela situação, exatamente a situação do outro. É aí que reside a importância desse ensinamento que é tão fundamental que Jesus já nos deixou. que a gente olhar para outra pessoa e se imaginar no lugar dela. Imaginar que se estivesse no lugar dela, o que a gente gostaria que fosse feito para nós? O que a gente esperaria que fosse feito para nós? A gente esperaria exatamente que a gente recebesse o auxílio e principalmente a esperança. A esperança é justamente um sentimento que muitas vezes a gente carrega e que algumas vezes pode até parecer conotar para a gente um pouco, como eu diria, sem ser um bom sentimento. Mas enquanto a gente tem esperança, a gente acredita que as coisas podem mudar, acreditam que as coisas podem melhorar. E o Espiritismo sempre nos trouxe esperança, pois a doutrina de Jesus ela é sempre libertadora, ela sempre nos coloca muita esperança. ela sempre nos coloca nessa condição da gente acreditar que tudo que a gente está passando nesse momento é temporário. Daqui a pouco essas coisas vão mudar, vão se transformar, mas tudo isso a gente tem que tirar uma lição, um aprendizado. E esse aprendizado, nesse momento, nós estamos tendo um aprendizado de escala planetária. pois essa doença não somente está mexendo com a saúde das pessoas, mas principalmente está mexendo com o dinheiro de muitas pessoas e principalmente daqueles que têm muitos dinheiros, daqueles que têm muitos recursos. Está sendo colocado nessa hora essa situação. Diferente de outras doenças que muitas vezes somente atacam uma determinada faixa da população, essa tem atacado todas. e em particular aqui no Brasil ela começou justamente com aquelas pessoas que tinham condições de viajar para outro país e lá contraíram a doença e acabaram vindo para cá com essa doença. Então a gente vê que algumas pessoas vieram de outros países para cá e essa doença se propagou já para milhares de pessoas. E pode chegar a escala de dezenas de milhares, e Deus me livre, esperamos que não aconteça até a escala de centenas de milhares quanto vai acontecer em alguns lugares aqui no nosso mundo. Então uma coisa que mexe globalmente a uma situação que está afetando todo o planeta coloca à prova todas as pessoas do planeta. Esse é o assunto que está sendo discutido, está sendo apresentado por todas as pessoas em todos os lugares. E aí muitas vezes surge o desespero, surge o medo, né? Muitas pessoas acham que as informações que estão circulando mais apavoram do que a calma. é verdade, em alguns momentos ela é apresentada de maneira que nos deixa preocupados. E de fato a gente tem que ficar preocupado. O que nós estamos passando não é simplesmente uma gripezinha não, como algumas pessoas têm colocado por aí. Muito pelo contrário, a ciência tem mostrado que é uma coisa extremamente séria, uma coisa extremamente importante. E as medidas que estão sendo tomadas não são medidas apenas porque alguém imaginou, são medidas que são estudadas e sendo a melhor solução do ponto de vista do nosso conhecimento que a gente tem sobre isso, o nosso conhecimento científico. Aí que entra muito a própria ajuda de Deus. Nós muitas vezes nas nossas orações a gente diz, mas Deus, por favor, nos ajude nessa situação, ajude as pessoas que estão passando nessa situação. Sim, toda prece que a gente faz ela é ouvida e ela é atendida. Ela é atendida na medida da necessidade que aquele indivíduo tem para isso. E por isso, nesse momento, muito dessa ajuda que é necessária numa escala maior, ela acaba chegando naquelas pessoas que estão justamente na frente dessa situação. São os médicos, as enfermeiras que estão trabalhando para cuidar esses doentes nesse momento, como aqueles que também estão pensando e estudando alguma forma de diminuir o sofrimento das pessoas. É muito claro que a gente tem que ter uma certa acreditar nisso, pois, se Deus não está presente nos ajudando, a gente perde toda a fé. Embora, alguns momentos, a gente olhe, parece que Deus esquece de nós, é que a gente, de fato, não consegue perceber o quão as coisas acontecem de uma maneira engatilhada. acabei de ver recentemente uma cientista importante aqui do Brasil que estuda justamente células-troncos, etc., ela fez um comentário muito interessante no Twitter, que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Ela comentou o seguinte, que só do ponto de vista da biologia, essa doença, como tem se mostrado, ela é muito mais agressiva com pessoas acima de 60 e poucos anos, elas estão na faixa de risco como a gente, eles têm que propagar. Então, ela comentou o seguinte, do ponto de vista da biologia, morrer pessoas há mais de 60 anos não teria problema nenhum. Afinal de contas, essas pessoas já passaram do ponto da sua missão biológica aqui na Terra, que é a missão biológica das pessoas virem, crescerem, se reproduzirem, elas já fizeram essa parte, se a gente olha só do ponto de vista da biologia. Mas ela falou, mas é importante, e ela falou assim, eu tenho esperança porque a humanidade está se preocupando justamente com essas pessoas, não está olhando apenas para isso. Então, isso justamente nos dá uma esperança, isso nos dá uma esperança na humanidade. Embora eu tenho pessoas que fazem a conta ao contrário, eu olho para os números e dizem, nossa, vai morrer 10 mil pessoas apenas, que são 10 mil pessoas em 200 milhões. Foi comentários que teve aí na imprensa a respeito disso. Embora tenha pessoas que tenham esse tipo de comentário, a gente vai ver outras que estão justamente preocupadas com isso. É assim que a gente, como ser humano, a gente tem que olhar para esse nosso próximo, que a gente tem que olhar que independente da situação de cada um, sem fazer pré-julgamento a qualquer pessoa, nós temos que fazer sempre ajudar, sempre estender nossa mão, sempre colocar. Enquanto esse sentimento existir entre nós, seres humanos, aqui, sem dúvida nenhuma a gente tem que ter esperança. Essa solidariedade que muitas vezes está movimentando essa atual crise, ela está movimentando algumas pessoas em redes de solidariedade, tentando ajudar, tentando auxiliar, isso mostra uma coisa importante que o ser humano ele tem esse sentimento que é capaz de realmente mostrar que a gente consegue olhar para o próximo, consegue olhar de uma maneira diferente. Não pensar apenas naqueles que estão próximos de nós, quando a gente pensa, a gente quer cuidar, a gente quer proteger sempre a nossa família que está perto, é verdade, isso é muito importante, mas a gente não pode só pensar neles, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar que a gente pode fazer mais do que a gente muitas vezes está podendo fazer, está imaginando o que pode fazer, a gente pode ir além. Por isso, quando a gente olha do aspecto que a doutrina espírita nos deixa, que nós temos essa possibilidade de, nesse momento de grande crise, ter esperança que justamente a humanidade mude a forma de ser, mude a forma de agir. e essa mudança não vem de cima para baixo, não vem de governos, não vem de instituições, ela vem do indivíduo. Cada um de nós está tendo uma oportunidade nesse momento, muitas vezes, recolhidos em nossas casas, né, quando eu estou aqui na minha casa falando com vocês, muitas vezes a gente tem essa oportunidade de refletir e pensar em ver o que será que eu posso fazer. De forma alguma, a gente pode criar dentro de nós, nesse momento, o sentimento de revolta, ficar imaginando que essa coisa está acontecendo, ela é muito injusta comigo, é injusta com as pessoas. Como a gente disse, a gente não sabe qual é a dinâmica que envolve algo tão grandioso como isso. Cada um de nós tem a sua tarefa, tem a sua missão a cumprir nessa vida. Ela pode parecer pequenininha perante a toda a humanidade, mas ela é gigantesca perante a cada indivíduo. cada indivíduo ele tem que ter justamente a sua em mente que cada um de nós nessa encarnação está tendo essa oportunidade, a oportunidade de crescer, de evoluir. E eventos como esse servem justamente para nos colocar em desafios, colocar em provas, colocar em posturas nas quais a gente tem que refletir e pensar. Eu realmente amo o próximo? Eu realmente posso fazer o bem para o próximo? Eu tenho que ter esperança na humanidade? Eu tenho que ter esperança no meu próximo? Tantas vezes a gente trabalha, tantas vezes a gente faz determinadas coisas e parece que não recebe em troca. Parece que aquilo que a gente ajuda não recebe nada em troca. Lendo o engano, como diz Jesus na passagem do Evangelho, a gente a gente pode fazer as ações, etc. E se mostrar para todo mundo, para todo mundo aplaudir, a gente já recebeu a nossa recompensa, a famosa parábola do fariseu e do publicano. O fariseu faz a prece, mostra, bate no peito que está fazendo a prece e o publicano baixinho pede ai Deus, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. E aí Jesus fala que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Por isso, para não me alongar mais, que a gente já está passando do tempo programado aqui da nossa fala, a gente deve refletir nesse momento que, de forma alguma, a gente deve perder agora a esperança. Perder a esperança de que estamos passando por uma situação complicada. Algumas pessoas comentam que nós estamos passando, ah, isso é a questão da gente mudar do mundo de provas, expiações, para o mundo de regeneração. Na minha opinião particular, essa mudança é uma mudança contínua, ela não acontece num único evento como esse que nós estamos vivendo agora. Ela vai, talvez, o que a gente está passando nesse momento faz parte do processo dessa mudança, de mundo de provas, expiações, para o mundo de regeneração. Mas não vai ser na semana que vem, no ano que vem, que já vai estar tudo mudado. Vão levar ainda algumas gerações, na minha opinião, para a gente fazer essa transformação, fazer essa mudança. Então, meus caros amigos que me ouvem aqui pela internet, que pacientemente ouviram toda a minha fala, espero que eu tenha conseguido transmitir alguma mensagem de esperança para vocês. E aí, como a gente combinou, antes da gente encerrar, tem alguma pergunta aqui, colocar uma pergunta aqui para mim. Podemos pensar que essa é uma oportunidade para os espíritos, à espera da reencarnação? Bem, essa pergunta que foi colocada aqui para a gente, ela passa, é uma questão muito interessante, e pensa sempre isso, todas as situações que a gente estamos passando, elas sempre têm um motivo. Talvez vai haver um grande desencarne aqui nesse momento, mas esse desencarne não vai ser tão grande assim, a gente espera, principalmente se a gente continuar seguindo as determinações científicas que estão sendo colocadas, não as políticas, que são baseadas apenas em ideologia, em achismo, mas sim aquelas que estão baseadas no conhecimento científico, a gente pode, sem dúvida nenhuma, minimizar esse problema. Então, é uma oportunidade que cada um de nós está passando, aquele que ajuda, aquele que sofre, tem uma oportunidade de progresso nisso, e ao mesmo tempo, aqueles que estão desencarnando nesse momento, a gente espera, por isso que a gente sempre tem que orar por todos esses que estão desencarnando, a gente tem que orar para que eles sejam, se consigam chegar no plano espiritual e possam ser bem atendidos, bem recebidos, que eles não levem dentro de si uma revolta dentro do coração. Não sei se eu fiquei claro, se eu não fiquei, perguntem de novo. Vamos lá para mais uma pergunta. Nós conhecedores com um pouco mais de profundidade, com mais de profundidade da doutrina espírita, sabemos da igualdade, da fraternidade, da caridade, no sentido mais amplo. E gostaríamos de ter na opinião sobre se esse é um divisor de águas, será o corona, será que os países vão se preocupar mais com os pobres? Bem, todas as crises que a gente passa na humanidade, por exemplo, as guerras, as guerras, milhões de pessoas morrem, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve 60 milhões de pessoas morrendo no mundo todo, todas as vezes que a gente passa por grandes situações, a gente tem uma mudança. Sem dúvida nenhuma o mundo vai ser diferente depois dessa etapa, por causa que ela está impactando não somente o cotidiano das pessoas, mas está impactando a economia do mundo. Todos os países do mundo estão sofrendo efeitos econômicos muito fortes, muito drásticos, por isso a gente vê a maioria dos países tomando atitudes para tentar aliviar o impacto disso, que é fundamental nesse momento. A gente tem que, muitas vezes, sair da caixinha, como a gente costuma dizer, e ter uma oportunidade de mudar a nossa forma de pensar para a gente poder resolver um grande desafio como esse. Essa situação que a gente passa, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que todos nós pensemos na vida de uma maneira diferente. A gente, principalmente aqui no Brasil, pelo menos as nossas gerações, últimas gerações aqui, não vivemos uma situação tão grave como essa. Graças a Deus nunca passamos por uma guerra ou qualquer outra situação como essa, que nos chamavam para isso. Hoje, pelo contrário, nos pedem que fiquem em casa para evitar um desastre maior. nos coloca numa situação que a gente tem que pensar de maneira diferente, pensar de outra forma. Pensar que, olha só, isso está acontecendo, vamos aproveitar isso para ver se a gente aprende algo. Como a gente costuma dizer, é pegar o limão e fazer uma limonada. Nós temos um limão hoje, que é azedo, complicado, a gente tem que colocar um pouquinho de água e açúcar para ele ficar um pouco mais doce, ficar mais agradável. Então, essa situação, quando a gente se coloca numa determinada, aproveita essa situação, nos permite justamente a ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila com os aprendizados que a gente vai ter nessa passagem aqui. Bem, não sei se temos mais alguma pergunta aqui. Se não surgir mais, se não está surgindo mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que estamos tendo aqui de conversar com vocês, a oportunidade de, nesses momentos aqui, usando esse dispositivo virtual, que antigamente era bem mais difícil, hoje é muito mais fácil a gente poder se comunicar por aqui, não perdemos o contato, não perdemos justamente aquilo que nos une, principalmente aqui no nosso lar. As pessoas que frequentam a casa, têm a oportunidade de estar lá, sem dúvidas, nós estamos com saudades de todos, estamos com saudades de todos e a gente precisa usar esses mecanismos, por quê? Porque nesse momento é de fundamental importância para o bem não só do indivíduo, mas para o bem de toda a sociedade, cada um ficar um pouquinho longe do outro, pelo menos fisicamente. muitas vezes falam assim, mas eu não conheço ninguém doente. É, ainda bem, porque talvez essa pessoa está doente e a gente nem sabe que ela está, então está tão próximo de nós. Tem mais algumas perguntas aqui, né? Será que o Brasil, por ser o coração do mundo e pátria do evangelho, será menos doído nessa situação? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que Deus não privilegia ninguém, né? Então não tem nenhum povo que é o povo escolhido de Deus. Embora a gente muitas vezes se imagine que é diferente, o Brasil, como muitos outros países do mundo, tem as suas excelentes qualidades, mas também tem seus grandes defeitos. O povo brasileiro, ele tem muitas qualidades, graças a Deus muito mais do que seus defeitos, mas nós também temos os problemas. Eu acho que a gente vai sofrer menos ou não, vai depender justamente da postura. Isso é só a garganta, pessoal. Anca, eu estou falando muito. a nossa situação vai depender exatamente das nossas decisões, as decisões que a gente toma. E aí, essas decisões, como a gente diz, como diz muito a doutrina espírita, elas têm que ser embasadas naquilo que o conhecimento da ciência nos dá sobre isso. Porque nós estamos com um problema que quem vai ajudar a resolver é a ciência, porque a ciência com o seu conhecimento, com as suas descobertas, vai conseguir resolver isso. É essa situação que vai acontecer. Então, a gente vai minimizar o sofrimento pedindo muito ajuda a Deus, orando muito a Deus, mas a gente tem que principalmente acreditar naquelas recomendações que estão sendo dadas pelas pessoas que realmente compreendem a dimensão do problema. Não aquelas pessoas que minimizam o problema. quando a gente minimiza, muitas vezes a gente está querendo esconder alguma coisa, está querendo deixar de lado alguma coisa. Então, a gente não deve de forma alguma achar que nós estamos passando por uma coisa simples. É uma coisa muito complexa, muito complicada, mas não é um problema insolúvel. É um problema no qual a gente vai ter condições de vencer, mas isso depende da colaboração de todos nós, pedindo sempre ajuda a Deus. ter mais uma pergunta aqui. Os chineses poderiam aprender a parar de manipular e comer toda a raça de animal se o mestre em benefício da população mundial? Bem, eu não sei qual é a intenção, a ideia que está por trás dessa pergunta, mas a maioria das crises surgem justamente na China. Eu não sou médico infectologista, não posso discorrer muito sobre isso, mas só vou falar daquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende, o que passa justamente é que lá é onde tem mais gente, onde tem mais de um bilhão e meio de pessoas, tem mais chance de justamente acontecerem essas coisas. Então, se o vírus de fato surgiu de um animal e passou para um ser humano, a gente não sabe exatamente qual foi o vetor que aconteceu isso, isso passou de uma situação para outra, a gente não sabe qual é o vetor que fez isso exatamente, acontece lá mais porque justamente talvez a gente tenha mais pessoas, então é mais provável que essas coisas aconteçam lá, acontecem exatamente nisso aí. Agora, há um aspecto cultural envolvido na China, os chineses não somente se alimentam de alguns animais que para nós parecem exóticos, que justamente eles passaram por situações muito terríveis, passaram uma época de grande fome naquele país que são bilhões de pessoas, quase 2 bilhões de pessoas que necessitavam comer tudo que fosse possível. É claro que as nossas mudanças de hábitos, etc., na medida que evolui o nosso conhecimento entre todas as coisas, isso vai fazer com que a gente possa diminuir isso. Por isso que, novamente, eu vou enfatizar com vocês, é o conhecimento que vai nos ajudar, é o conhecimento que vai nos ajudar a vencer essas coisas, as mudanças de atitude. E o conhecimento, ele não é somente o conhecimento científico, mas também o conhecimento moral, quando a gente olha para o outro e vê que quer que o outro fique tão bem quanto nós estamos. Ou a máxima de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. acho que não tem mais perguntas, espero que eu possa ter respondido as perguntas, ter ajudado vocês a refletirem um pouco sobre isso. Coloquei também um pouco daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, que eu penso, e talvez agora para a gente terminar, como de costume aqui no nosso lar, em todos os trabalhos espirituais, vamos fazer uma prece para ajudar a nossa, para terminar a nossa reunião e justamente sintonizando os nossos pensamentos, elevando eles para Deus, para Jesus, pedindo que o nosso divino mestre nesse momento, através dos seus mensageiros de luz, encaminhe para todas as pessoas nesse momento um bálsamo de tranquilidade e de principalmente de esperança. Que o nosso mestre Jesus, que sempre coloque muita luz e que nesse momento essa luz que é tão necessária para todos nós, toque os corações das pessoas, principalmente daqueles que têm a responsabilidade de enfrentar diretamente esse grande problema. Que Jesus coloque no coração dessas pessoas que abram esse coração para que ele possa justamente abrindo para sua luz, também abrindo a sua mente para que tenham certeza que nesse momento precisamos da união de todos, precisamos justamente aproveitar esse momento para demonstrar a nossa solidariedade, demonstrar a nossa necessidade de ajudar o próximo. Que Deus nos abençoe, que deixe cada um de nós uma grande certeza no coração para que a gente sempre tenha esperança. A esperança ela sempre nos alivia, nos dá paz e tranquilidade. Que Deus nos abençoe e que até uma próxima oportunidade possamos mais uma vez estar aqui falando para vocês, espero que muito em breve, presencialmente. Que assim seja. Me despeço então de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Continue colocando comentários, perguntas, que depois, se for possível, a gente ainda responde pelo Facebook. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Amém.